E aí galera, beleza? Aqui tá o Valor Patinho? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e estamos aqui com um mito, com uma lenda, com o melhor segundo lugar que já vimos nesse mundo, o Drizzy! E também a galera da Patiparia tá aí, tem Tafines, tem Dun, tem Gu, tem Gifurial, tem Vitor, tem Lifantum. E agora eu duvido que você acerta a cor do meu carro, é azul ou dourado? NOOOOOO! Vai tomar no seu cu essa... Nossa, que ódio desse bagulho da cor. Mas vocês até agora não entenderam aquele negócio dessa cor, né? Mano, o que eu fico mais puto é que ontem eu tava vendo essa porra branco e dourado e hoje eu tô vendo azul e preto, eu não consigo entender. E o pior é que é a mesma imagem que eu tinha... Não, não é a mesma imagem, o brilho da imagem muda, besta. É a mesma, eu só vi no meu celular, mano, ontem pra mandar pra você falar isso aqui é branco e dourado e hoje eu fui ver e eu tava vendo preto e azul. Ah, porra, eu sei que eu tô vendo poste aqui na minha cara, que ódio. É muito coisa de satanás, velho. É o vestido do capeta. É, não dá pra fazer esse salto, né? Eu já tomei no cu. Meu carro tá pegando fogo aqui, tá lindo. Tá pegando fogo, bicho! Aí, por que você deixa o carro personalizado desativado, você é bobão? Ah, porque é legal, a galera equilibra mais jogando assim. Não fica aqueles caras, aqueles carros malditos. Não, eu gosto de ser cuzão mesmo, eu gosto de ser melhor que todo mundo, cara. Que quem não tem carro personalizado tome no cu. Ué, mas... É que todo mundo tem, cara. Não tá entendendo. Então, então, mas aí que fica mais divertido o negócio, fica mais competitivo. Nossa, a pista tava uma bosta. Agora que eu fiquei em último, ficou mó gostosinha. Porque tipo, o caminho tá mó livre e tal. É, então. E tem um filho da puta aqui que tá me fudendo. Eu vou fuder com ele. Sai da frente! Nossa senhora, joguinho de luz! Ah, aí chegou outro e me fudeu também. Não, não fode, viado! Que raiva, viu, mano? Para! Oi? O cara me bateu 15 vezes! Chata! Vamos lá. É essa aqui? Eu posso... Ah, não! Eu posso confessar? Ah, não. Pode. Pode confessar que você jogou. Eu joguei uma rampinha igualzinha assim, que ela é bem fácil mesmo, se ninguém ficar no teu caminho de fazer. Ah, vai tomar no meu ânus. Assim que eu passar eu te dou a dica. Vai tomar no meu ânus! É bicha! Me dá a dica, viado. Calma aí, assim que eu passar eu te dou. Ah, não vai dar. Mas temos que a gente se bater no... O Alphix... Vai, vai sim, mano. Vai sim, vai sim. É só você esperar o seu momento. Eu acho que esse mapa é do Alphix. E o Alphix não costuma fazer mapas muito fáceis, assim, para a galera jogar. Se batendo. Aí, 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 aí. Passei, viado. Passei, viado. Passei, viado. É só você manter o carro na direita. Não bate naquela muretia que tem na esquerda logo na entrada. E deixa o analógico para a direita quando você entrar no bagulho. Vai se manter na direita e grudar no chão. Tem que deixar o analógico para a direita, no máximo da direita aqui? Ou só um pouquinho? É, eu puxo para o máximo da direita assim que ele encaixar. Aí ele fica grudado na rampa e pega a velocidade para chegar do outro lado. Oh, meu Deus. Eu estou bugando, velho. Eu não estou conseguindo fazer a rampa. Que pênis. Como que o teu filho da puta que chegou aqui? Você não pode botar naquela paredinha que tem antes, senão ela te joga todo torto no bagulho. Tá, entendi. Então tem que entrar na rampa. Ah, mas o carro não está passando da rampa, velho. A rampa é bugadation. Que carro que você está? O Zentorno. Eu estou de ente, mas o cara que está na minha frente aqui está com o Zentorno. O cara mandou uma mensagem para mim aqui, ladrão. Pô, não fiz nada, mano. Ué, que isso? É que o cara te conhece fazer o quê, né? A vida. Porra, o cara já vem me acusando, mano. Tá, o Drizzy, quase foi agora, mas com o Zentorno eu estou me jogando na paredinha. Aí pelo menos eu consigo fazer a rampa, porque o carro está bugando na rampa essa bodega aqui. Agora foi, agora foi, agora foi. Ah, não. Foi. Puta que carro... Não! 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 Não vai, olha só. Começou um burrão. Vai sim, vai sim. Não vai tomar a NC, né, Patife? Ah, já vou. Não vai te fazer chegar passando vergonha já, né? Terceiro lugar já terminou. Se o quarto terminar, acabou. Fudeu. Vamos lá, vamos lá, Patife. Você vai conseguir agora. Vai, 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 vai. Não explode, não explode. Meu Deus, eu vou conseguir dar uma volta na vida. Tartaruga Eita porra. Agora corre. Agora já era. Bom, mas tudo bem. O importante é dar uma volta. Não, o cara está pertinho de você aí, ó. Não, o cara está pertinho de você. Não, o quarto. O quarto lugar vai terminar. O quarto lugar vai terminar. O quarto lugar vai terminar. Para de ficar capotando. Eu estou tentando me descapotar. O carro está preso. Parece uma tartaruga quando fica de ponta cabeça. Parece uma tartaruga. Parece um bichinho igual uma idiota. Tadinha da tartaruga. Eu tenho maior dó quando vejo o bichinho virado de ponta cabeça assim. Com as perninhas para cima. Nossa, que filho da puta. Chutar a tartaruga é bancada. Vai lá, Patife. Vai dar tempo. 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 Tem uma rampa aqui. Não terminou ainda. Vamos lá. Se essa rampa você tem que fazer certo, cai lá em cima da ponte. Vai para trás. Isso. Isso. Vira. Desvia. Mas qual que é? Espera aí. Calma aí. Deixa eu só entender qual que é a parada. É uma volta só ou são duas? É uma volta. É uma volta. Você vai terminar lá onde começa a rampa. Eita. Eu reguei posição. A galera está realmente bem presa aqui nessa rampa. Como assim? Como assim? Tem esperança de surgir no democração. O cara vai terminar agora. Ah, ele está um minuto. Ele está um minuto. Ele está parado esperando eu acho. Que já era para ter terminado. Será? Não. Não. É por cima. É porque eu segui o cara ali. Eu segui o cara. O cara errou. O cara errou. Também errei. O cara voltando ali. O cara deve estar entediado lá te esperando. Não. Não fique entediado Dan. Suba. 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 Aí. Aí. Não. Isso. Vai. 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 Em quinto. Não. De ré. Não. De ré. Não burrão. Não. Caralho. Eu estou tentando atrapalhar o cara aqui. Sai. O cara está batendo em mim. Isso. Vai. Em quinto. Não. Sai. 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 Vamos pensar assim que a gente terminou com essa vergonha terrível. Porque o pessoal teve que me esperar. Mas eu espero que tenham gostado. O link do mapa está aí na descrição. O link do canal do Drizzy também. Assim como de todos os outros mitos cruzões que não gravam com a gente. Então. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Eu estou falando isso porque eu sei que algum deles entrou. Eu estou xingando ele. Que está em silêncio. Pô. Ele está trabalhando. Não me xinga não. Vai ter que pagar minha conta. Trabalhar minha venga. Vem trabalhar na minha rola. Um beijo para vocês. Até a próxima. Eu vou. Valeu.